Meu clã, estamos reagindo a todos os novos trailers que a gente tem do Project Acha O Project Acha é foda, faz um tempo que mudou para Forspoken o nome, mas me veio Project Acha na cabeça Mas o Forspoken tem lançado uns trailers que são mais explicativos de alguns esquemas do jogo E agora eles fizeram um que é relacionado ao mundo, que chama Acha Acho que é por isso que eu confundi aqui na cabeça Então vamos dar uma olhada aqui exatamente no que ele fez Vamos lá que está fazendo reagindo a todos os vídeos, então vamos reagir a tudo que eles mandaram aqui pra gente Galera, se curtiu o vídeo, já sabe, não esquece de deixar aquele crítico aí no like E se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia Estamos rumo aos 100 mil inscritos, então pra chegar lá, cara, é só você se inscrever aí abaixo Pra fazer parte do clã, rumo a sua jornada aos 100 mil Enquanto com vocês, bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká e já bora ver esse trailer aí em 4K boladão Explorando Acha Eu tenho um gatinho Um gatinho Um gatinho Não seria um RPG japonês E se o gato não fosse uma side quest Monumentos Roubou o poder das tantas É, tem tipo, parece que um ali é tipo um time attack, né Beleza Um outro tipo de lugar sagrado para ser uncover É o Founce of Blessing Onde a Frey pode abençoar suas habilidades mágicas e aprender novas habilidades A Frey também pode upgrade sua magia através de desafios de spellcraft Que são encontradas em livros antigos de Athea Usar shimi 50 vezes Aí a gente libera o shimi Puzzles Puzzles Pá, pois vão parecer maneiro As danças opcionais, né Para ganhar um item Bacana Ela pode jogar um jogo com Partha Dice-like objetos Ficados de bonecos Rolando-os é dito para trazer boa sorte E pode ganhar a Frey um aumento de batalha Ela pode também tomar fotos em fotos E mostrar-lhes para os filhos de volta em Sepal O mais fotos que ela toma, o mais fotos que ela pode unlock no modo de foto O Frey também vai encontrar alguns amigos furiosos Known as Tantus Familiars Tipo, World Bosses, pelo que eu entendi, né Bacana você também Bacana 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 Foi um trailer bem focado na exploração do mundo, né Como era de se esperar pelo título Eu achei o seguinte, Clã Eu achei que foi um pouquinho rápido, vocês não acharam não? Tipo, o trailer tem um pouco menos de 4 minutos em 3 minutos e 40 Eu acho que você podia explorar mais um pouquinho Principalmente a parte de magia Que ele falou que, tipo assim, a magia você faz alguns desafios e destrava elas E algumas, lendo o livro, eu achei que passou rápido essa explicação ali, né Podia ter sido um pouco mais elaboradinha Mas eu gostei Uma das preocupações da galera em relação a esse jogo é realmente o open world O aspecto de você explorar o mundo O quanto que isso vai ficar realmente bem colocado ali pra gente Pra não ficar a mesma coisa sempre Ele tem coisas que parecem ser divertidas O World Bosses que são mais desafiadores Tem dungeons opcionais pra gente poder pegar equipamentos E tem esses pontos de interesse, né Que se é o clássico, tem um ponto de interesse Pra você fazer alguma coisa ali em relação ao gato Tem aqui uns puzzles com baús Então, tipo assim No papel parece que vai ser legal Mais uma vez, a única vez que a gente pegou o jogo De uma forma que anda pelo mundo Explica um pouco mais enquanto a gente vai jogando Foi na TGS, né, na Tokyo Game Show Onde que a gente discutiu que o cara que tava jogando lá Porra, era um pereba gigante E o maluco que tava explicando também era o pereba 2 Então, eu não senti que aquela gameplay ali Deu uma broxada, né Eu vi isso com vocês também Vocês estavam sentindo da mesma forma, né Então, eu não sei Às vezes a gente tá com essa expectativa ruim Em relação ao open world Ou melhor, esse pé atrás Por causa dessa prestação meio ruim que teve da TGS Visto aqui, cara São coisas que eu gosto São atividades que eu gosto de ter Pra gente poder fazer em um jogo de mundo aberto Então, vamos ver como é que vai ficar aí Eu gostaria só que o trailer fosse um pouquinho maiorzinho Talvez uns 4 minutos e meio, 5 minutos Pra dar uma exploração um pouco mais Dessas explicações ali Principalmente da magia Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso react Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E comenta aí, cara O que você tem achado aí Dessa parte do project chat do mundo Você tá com o pé atrás em relação ao open world dele Ou não O que você viu aqui te animou Deixa aí abaixo nos comentários Suas opiniões E, molecada Se quiser dar uma ajuda aqui pro canal Considere assinar o nosso PicPay Que tá na descrição Assinar o nosso Você tá ganhando algumas recompensas E vai tá ajudando a gente a ficar independente A gente só produzir conteúdo aqui pra vocês Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada Considere assinar a nossa vaquinha Pra RTX 4080 Agora que a gente tá aqui 100% em 4K Renderizar esses vídeos E principalmente trazer gameplays pra vocês no PC É uma tarefa bem puxada pra nossa placa Então se for dar uma ajuda O link tá na descrição Junto com a nossa arrecadação pro Critical Awards Nossa super collab de final de ano Precisa juntar R$ 1.600 Pra ela se fazer De uma redução bonitinha Então se for dar uma ajuda O link vai tá aí abaixo também Junto com a nossa coleção de camisas Tá? Loja pra você ficar no estilo Beleza galera? Vou ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais Aquele crítico Não, ai E aí E aí E aí